Queridas e queridos, começando mais esse vlog hoje, que é terça-feira, são sete e poucos da manhã e eu tô tomando meu cafezinho pra ir trabalhar. Eu vou levar vocês comigo, conhecer um pouquinho da minha rotina de terça. Tô indo pro ponto de táxi, de ônibus, pra poder ir trabalhar, né? Ah, gente, vocês viram aí, né? Agora eu vou me organizar aqui, me preparar pra trabalhar. Hoje eu tenho que limpar os vidros e eu ainda tenho que sair, quero ver se eu saio cedo hoje, pra poder pagar uma conta que eu tenho que pagar. Tô almoçando, né? Graças a Deus essa marmita não azedou, mas eu espero que ela me sustente. Ó, louca, o calor tá tão grande aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês minha marmita. Esse é o meu almoço. Frango, tirinhas de frango, né? Tipo sassami, gente. Ah, yes. Batata doce. Saladinha. E aqui, ó, tem o temperinho de salada. Tava difícil, hein? Eu ia gastar quase duzentos contos só de comer lanche num shopping por causa de marmita. Não comprei de salada. Mas o louca fez um frango picante, gente. Vocês não tem noção. Então, vou... Vou almoçar aqui. Já volto pra vocês. Vai a louca desvairada de novo aparecendo aqui. Gente, eu tô em casa já. Já terminei. Nem gravei porque eu tava numa correria. Eu tinha que pagar um boleto ainda hoje, né? E eu tinha que, tipo, achar um lugar onde imprimisse o boleto pra daí pagar. Então, assim, foi uma correria que só Jesus não é causa. Andei pra caramba debaixo do sol. Tô aqui editando uns vídeos aqui. Uns não, um vídeo, né? Porque amanhã vai ao ar mais um vídeo. Mas o que eu posso dizer é que a minha saga da marmita acabou, né? Porque essa marmita que o Lucas fez... Marmita fit, que ele fala, né? Sustentou pra caramba. De verdade. Não passei fome. Me sustentou real. Então, é isso mesmo que vai ser. Eu tomei um banho. Não fomei do vídeo. Não fomei do vídeo. Porque o Lucas chegou, ele também passou o dia inteiro fora. Aí eu deixei de usar o notebook. Mas aí eu não esqueci de vocês. É que ontem foi uma correria. Uma correria sem fim. Então, correria que até atrasada eu saí de casa. Cheguei atrasada no serviço. E o serviço lá, ó, foi mega corrido. Quase que não deu tempo da gente terminar. O lugar era lindo, mas não podia gravar lá. Deixa eu me arrumar, me ajeitar, porque aí precisa de trabalhar de novo. Nossa, bem. Como? Vou trabalhar aqui na frente. Daqui a pouco. Estou matando aqui, está no Natal, né? Cheguei em casa agora. São, acho que seis horas, né? Aí já arranquei a roupa inteira, já coloquei um vestidinho. Não agantava. Muito quente. Mas antes de chegar em casa, eu passei no mercado, comprar pão pro seu Lucas. E comprei um pedaço de um bolo, que eu dava tanta vontade de comer. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já comi a metade, tá? Isso. Pô no gelado, gente. Estou mega cansada. E eu achei que eu ia chegar em casa tranquila. Eu sou o Lucas Neto e chego ainda. Ledo engano, ledo engano. Gente, hoje é sexta-feira. E eu estou saindo pra trabalhar. Estou... Hoje eu vou lá na residencial de novo, no condomínio. E eu mostro pra vocês o Alguém. Nossa. E hoje eu vou ter que almoçar no shopping. Esse é um dia longo. Eu só quero casa. Estou mega atrasada. E eu quero ver, porque eu não consegui... Taxi. Tô... E aqui é a casa das máquinas. Onde ficam os materiais de limpeza. São acho que cinco caixas de água. Porque lá no fundo tem outra lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui os produtos de limpeza. Eu sempre fico meio que com medo desse aqui. Será medo de explodir sim, eu acho. Será? Deixa eu pôr o açúcar rápido. E eu quero sair do lado daqui. São esses aqui. Água sanitária. Querosene. Detergente. Aqui não é maciante. Aqui tem desinfetante. Porque o pote do desinfetante é desse tamanho. E é muita coisa pra carregar. E o sanal, que eu muito uso. Pra limpar os prédios em si, que eu vou limpar agora. É só esse daqui que eu uso. Só o querosene. Água querosene. E remove tudo. Gente, vocês viram, hein? Meu... Nossa, foi novamente um subway. Normalmente eu como subway assim, um dia. Até que eu tava comendo toda semana, né? Mas... Desde que eu fiz o teste com a marmita fit. Eu não tenho comido subway lá no shopping. Ontem eu fui fazer a minha marmita. E o frango tinha estragado. Porque eu e o Lucas deixamos o frango embaixo. Em vez de guardar no... No... Congelador. Nós deixamos ele no refrigerador mesmo. E daí, né? Pra amanhã. Estragou o... O frango. Aí agora eu e o Lucas estamos... Tendo que nos acostumar novamente. A ter uma geladeira, né? Porque até então a gente não tinha geladeira. Essa geladeira tava... Congelando tanto em cima quanto embaixo. Então a gente tava acostumada. Deixei embaixo, não ia estragar. E agora estraga. Mas é isso. Vamos voltar pro serviço aqui. Finalizei a faxina. Agora eu vou pra casa. Da minha sogra. E vou descansar. Porque amanhã tem outra faxina na casa dela. Deixa eu desligar aqui. Senão eu vou achar que sou louca. Gente, tô aqui em casa. Já que eu dei de chegando. Agora é sábado. Hoje é sábado. São, acho que... Deixa eu dar uma olhada. Acho que oito horas da noite. Eu não gravei mais nada pra vocês. Porque não tinha que gravar. Na verdade, eu até esqueci de vocês. Porque ontem eu cheguei e saí do serviço. Cheguei na casa do meu cunhado. Aí comecei a ajudar ele com as coisas lá. Que ele tá pondo as coisas no lugar, né? Resumindo. A casa dele pegou fogo. Aí ele tá reformando, né? Aí eu ajudei ele a recolher as coisas da pintura. Eu ajudei... A minha cunhada, a mulher dele, a minha cunhada, chegou. Pediu ajuda pra... Pra terminar de decorar o quartinho da minha sobrinha. E nós ficamos lá. Passamos até as nove da noite fazendo o quartinho dela. E hoje eu passei o dia limpando, faxinando a cozinha da minha sogra. Mas foi assim, tipo... Cada tiquinho, cada detalhezinho que falta, sabe? Que sempre a gente deixa pra depois. Mas é isso. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque eu acho que já foi muito tempo, né? Já mostrei minha semana inteira pra vocês. Que loucura que é. Não deu pra mostrar muito. Porque como eu disse pra vocês. Eu entro trabalhar às oito da manhã. E saio às sete e cinco da tarde. Então, né? Uma horinha de almoço. Que às vezes eu nem tiro, né? Mas é isso. E um grande beijo. Se você é novo no canal. Se não me esquece de se inscrever aqui embaixo. Deixar o seu joinha. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.